Tá aqui, tá valente, de repente Deus eu penso Nem ninguém te deixou, eu não sei Onde foi, meu canseiro virou bicho Por que que se mandou Esse amor mais sincero não me ar Onde Deus me perdeu Te esqueceu Eu não sei se nunca fosse ser, eu não posso chegar Me dá uma ameaça Eu nem sei se foi assim, fica bem, tudo bem Na verdade não consigo Carregava em mim, olha só O passado tudo importa O ano em frente já foi Deixa pra lá De favor de até voltar Não queria te desligar Às vezes não dá certo Fácil entender Mas tem você, você não me recorreta Se a coisa desanda Não há mais mochilas O filho da vida Isso já basta pra mim Não há mais mochilas Amém. 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 Amém.